Oi gente, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos estar preparando um lambedor, um xarope natural feito com folhas de hortelã graúda, gengibre, limão e cravo da índia. Esse lambedor é muito bom para tosse, gripes, resfriados, inflamações da garganta. Então vamos lá ao passo a passo. Você que ainda não está inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações e compartilhe esse vídeo com seu parente e amigo. Bom gente, numa panela eu coloquei uma xícara de 240 ml de açúcar cristal. Pode ser o açúcar que você tiver em casa. Nós vamos levar ao fogo até esse açúcar derreter por completo. O açúcar está derretendo lentamente, nós vamos esperar ele derreter por completo. O açúcar derretendo, é importante estar passando a colher de vez em quando, para não queimar, gente. Fogo baixo. A calda já desmanchou aqui por completo. E agora estarei acrescentando uma xícara de água. Agora eu vou esperar que esses torrões se desmanchem. Vamos aguardar mais um pouco até que todos os torrões se desmanchem. Nossa calda já está completamente derretida. Olha que bonita. E nós vamos agora acrescentar os demais ingredientes. Vou estar colocando o cravo. Cerca de 10 cabecinhas de cravo. Aproximadamente 50 gramas de gengibre cortada com casca e tudo. Só foi bem lavada. Um limão cortado em rodelas finas com casca. E agora nós vamos usar o hortelã, que já foi bem lavado, escorrido. Nós vamos estar acrescentando um maço grande de hortelã. Vamos cobrir aqui toda essa calda. Pronto, gente. Eu vou deixar isso aqui cozinhar por aproximadamente 20 minutos. E depois eu volto aqui para mostrar a vocês. Deixe seu like. Não esqueça de deixar o seu like. E de compartilhar esse vídeo. De vez em quando vocês dê uma mexidinha para misturar os ingredientes. E vamos esperar o tempo de 20 minutos ao todo. Gente, já completaram os 20 minutos no fogo. Eu vou deixar ele esfriar para coar e colocar num frasco de vidro. Esse xarope é muito bom para bronquite, asma, sinusite. Vale a pena você fazer. Lembrando a você que não é inscrito no canal. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. No nosso canal, nós estamos sempre postando receitas rápidas, práticas. Dicas de saúde, remédios naturais. Vale a pena você se inscrever. Então, gente. O xarope já esfriou um pouco. Não está totalmente frio. Mas nós vamos estar agora coando aqui. E vamos transferir. Para um frasco de vidro que já foi lavado e esterilizado com água fervente. Nós vamos estar despejando todo o xarope nesse frasco. Deu bastante, rendeu muito. Ainda sobrou aqui um pouco na vasilha. Esse xarope deve ser mantido fechado na geladeira. Quando você for tomar, você tira um pouco antes para não tomar gelado. Mas esse xarope é muito bom. Recomendo que façam. Natural, né? Acredito que os diabéticos não podem tomar por causa do açúcar. Mas é ótimo para se dar para a criançada. Tratar gripes, resfriados, bronquites, asma. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.